Boa noite, pessoal. Aqui pra mim ainda é tarde, mas pra vocês já é boa noite aí. Meu nome é Nery Pereira, meu esposo também tá participando aí, que ele vai me ajudar na parte técnica aí, que vamos compartilhar algumas fotos, alguns vídeos, e eu já estou morando, eu moro aqui na Califórnia, tenho 27 anos, tô morando aqui na Califórnia, eu, meu esposo e temos duas filhas. E eu queria agradecer ao Brown e à Adriana que me convidaram, eles são, a Adriana é prima do meu esposo, então é prima minha também, de Tabela, e o Brawley também, e a família, então quero agradecer por isso e agradecer a vocês também pelo convite. Então, começando o meu testemunho, eu nasci num lar, não nasci num lar cristão, mas com 17 anos eu entreguei meu coração a Jesus e comecei a fazer parte da Igreja Adventista do Barreto, no Rio de Janeiro, né? Então, lá eu, eu tinha ouvido falar quando estudei, né? Eu ouvi falar, então, que nós temos cuidado do nosso corpo, não comer carnes imundas, não evitar, né? Não fumar, não beber, todas essas coisas, mas não, eu não ouvi falar muito, tanto, como ouço hoje, sobre a questão da alimentação, da reforma, da saúde alimentar e tudo mais. Então, depois eu vim para os Estados Unidos, depois de casada de dois anos, vim para os Estados Unidos, e eu fui trabalhar no hospital de Loma Linda, aqui na Califórnia, fui trabalhar no departamento de cozinha, que é do departamento, e da cafeteria. Então, a gente preparava comidas para os pacientes, e também eu trabalhava na cafeteria, servindo para os, né, para os empregados, para os estudantes, para os acompanhantes, e eu notei que ali eles não serviam carne. Bom, só serviam carne para alguns pacientes, que quando você se interna ali, você tem um menu, e você pode escolher se você quer carne, você pode, você tem o direito de escolher, mas tem várias outras opções que não é carne, então só para alguns pacientes e tal, é servido, mas se você é vegetariano, você pode ficar, eles têm outras opções. E aquilo que me chamou atenção e tal, e eu comecei a me interessar pela área de saúde, depois que eu soube que, eu já estava aqui nos Estados Unidos, a minha avó teve um câncer de mama, com 60 e poucos anos de idade, e ela teve um câncer, e ela morava sozinha, e começou a fazer os tratamentos e tudo mais, eu falei, uau, vou procurar saber, que eu nunca tinha ouvido falar sobre câncer na minha família. Então, eu comecei a pesquisar, e também, questão de saúde, que eu vi que na minha família tinha muitas pessoas pessoas com problema de diabetes e pressão alta. Eu falei, uau, de repente, se eu não quero ir por essa linha, eu tenho que, de repente, tentar ver o que que se pode fazer, né, para tentar evitar algumas coisas assim. Então, assim foi, aí comecei a estudar muito, eu comprei vários livros aqui, aqui tem muita facilidade, bom, aí, porque eu tô aqui, né, então, é, comprei muitas coisas, e de um deles também, né, tem a Ciência do Bom Viver, que é a da Ellen White, e tem muitos outros livros, do Dr. MacDougall, tem, inclusive, esse Beating Cancer, combatendo o câncer através da nutrição, eu, depois, foi alguém também, aí, do Brasil, que parece que teve câncer e leu esse livro, então, aqui, eu procurei esse livro, e eu comecei a estudar também sobre esse, sobre isso, todas as questões da, da parte de saúde, né, e depois eu passei a fazer um curso, eu e meu esposo fizemos um curso aqui, que tinha aqui em Loma Linda, que era para melhorar a questão da saúde, né, então, ali ensinava muitas coisas, assim, de você tirar completamente, não, antes disso, né, você, eu comecei a cortar questão de, da carne, aí, mas foi uma coisa, assim, bem, bem gradual, não foi uma coisa, assim, um trágico, eu comecei, nós cortamos, como família, a carne vermelha, depois cortamos a carne branca, e, por último, o peixe, fizemos isso, e depois, e depois fizemos esse curso, né, esse curso também, que, um curso que era de três meses, mais ou menos, que ensinava como, como você melhorar a saúde, esse curso era oferecido aqui, numa igreja aqui em Loma Linda, e fizemos esse curso, e aí ele ensinava mais ainda, falando o seguinte, para você tirar os produtos, qualquer produto animal da sua alimentação, não só a carne, como leite, os derivados, e ter a sua, a sua base seria de plantas, né, a sua alimentação de plantas, e a gente começou também aos poucos, então começamos a tirar o leite, antes bebíamos leite integral, aí cortamos por semi-integral, depois, desnatado, né, que vocês falam desnatado, depois completamente desnatado, e depois passamos para o leite de soja, passamos para o leite de arroz, leite de amêndoas, hoje é mais ou menos assim que a gente faz, então foi assim, a gente foi fazendo aos poucos, né, e depois é o seguinte, aí eu fiquei, eu soube de um documentário, veio a mim um documentário que se chamava A Verdade Acerca do Câncer, depois disse isso, A Verdade Acerca do Câncer. Esse casal aí, esse rapaz, ele, bom, agora ele não é rapaz, quando ele era rapaz, ele perdeu o pai com câncer de intestino, disseram que o pai, ah, fazendo quimioterapia, radioterapia, ia viver dois anos, mas ele só viveu seis meses. Depois passaram alguns anos, ele perdeu a mãe também com câncer, e a esposa também perdeu o pai ou a mãe, alguma coisa assim, então ele começou a saber o que é isso, por que que está acontecendo todas essas coisas com a minha família, né, ele também preocupado. E aí ele descobriu várias outras formas de pessoas, né, ele é cristão também, eu comecei a seguir ele também, porque ele é cristão, e seguia várias pessoas que conseguiram se recuperar, serem curados do câncer, e não somente usando o tratamento tradicional, usando tratamentos naturais, atacando, né, na alimentação, atacando, que hoje nós sabemos, né, que já foi dada para a Igreja Adventista há muito tempo, sobre os oito remédios naturais. Então, assim, aí eu comecei a seguir ele, e através dele, eu encontrei esse Chris Beat Cancer. Esse foi um outro rapaz também, que tinha 26 anos, ele teve um câncer de cólon, né, estágio 3, quer dizer, bem avançado, e ele fez só a cirurgia, e depois foi interessante, porque ele entrou no hospital, fez a cirurgia, no dia seguinte, quando trouxeram comida para ele, trouxeram uma carne como se fosse uma carne moída, e um negócio assim, que normalmente aqui eles só dão, assim, nas prisões, umas coisas assim, uma coisa bem forte, assim, não é nada saudável. Então, ele ficou assim, ó, como é que pode? Eu fiz uma cirurgia para tirar um câncer e me dão aqui no hospital esse cardápio. Então, ele ficou meio assim, ele falou, não, vou procurar saber, não. E aí, ele começou também, e ele viu que tinha outros meios também, que ele poderia ser curado, né, também um cristão também, orando a Deus, pedindo orientação e tudo, e também escutando várias pessoas também, que tinham sobrevivido. Se aí é o site dele, todas essas pessoas têm muito mais. E aí, eu comecei a ver. Eu ficava encantada, eu ficava encantada e olhando mais e escutando tudo quanto é tipo de câncer. Todas essas pessoas estão vivas hoje e foram recuperadas e foram curadas, né, e são pessoas também que a base delas também é a fé do câncer. Então, isso para mim, por isso que toda vez, agora que eu ouço alguém que fala que tem câncer, ouvindo os pedidos aí de oração, eu já fico assim, ah, Senhor, elas têm que saber que tem muito mais coisas que nós também podemos, né, que Deus nos orienta, que podemos fazer. Então, eu fico, assim, bem emocionada quando vejo alguém que me diz que tá com câncer, né. Então, tá, aí que foi. Aí, tá bom, aí passou assim, aí eu comecei a estudar sobre tudo isso e aconteceu em 2018, é, aconteceu no finalzinho em 2018, mas eu só fiz a biópsia em 2017. E apareceu um carocinho no seio e, né, eu me tocando e tal, achei aquilo meio estranho. Aí, fui, marquei o médico, marquei o médico e aí, como era em novembro, então, eu fui no médico em dezembro, e falei assim, ah, Nery, é, tá meio estranho isso, vamos marcar, vamos fazer uma ultrassonografia com uma biópsia? Aí, como eu ia viajar para o Brasil, viajei e só fiz em janeiro. Chegando em janeiro, eu fiz essa biópsia, janeiro, é, finalzinho de janeiro, eu fiz a biópsia. Então, aí, no dia, me passaram como, sei lá, quatro, cinco dias, em uma sexta-feira à tarde, pouquinhos do pôr do sol, a médica me liga e diz, Nery, infelizmente é câncer, e eu já marquei um médico para você daqui, um cirurgião, na semana seguinte. Aí, aquilo tudo assim, a princípio caiu como uma bomba, né, na minha cabeça. Falei, que isso, gente, comigo, não acredito, o que está passando? Aí, o meu esposo, oramos e tal, tinha um casal aqui em casa também, nós oramos muito, caímos o joelho a Deus, falei assim, ó, ok. Bem, interessante, eu, para mim, na minha experiência, ah, antes de continuar, eu esqueci de falar alguma coisa, eu não sou médica, não sou nutricionista, eu sou uma curiosa que estuda e que vai atrás, e devido aos exemplos, né, e a experiência que eu tive na minha família, então, eu estudo mais, eu estudei mais, e por eu ter passado por isso, por isso que eu me sinto e tal, na obrigação de falar como uma testemunha de Deus, o que ele fez na minha vida, para as outras pessoas. Então, de tudo que vocês vão ouvir aqui, vocês, tudo bem, peguem essa informação, estudem mais sobre isso, se alguém está passando por algum câncer, algum outro problema de saúde, converse com o seu médico, converse, entendeu, de repente, ah, ouvi falar sobre isso, isso, ou então, e ora a Deus, tá, e Deus vai te dar, te guiar o caminho para o melhor, o melhor você fazer. Ok. Então, tá, então, assim foi. Aí, aí eu fui no médico, ok, no cirurgião, o cirurgião falou, ok, Nery, então, o que nós temos que fazer, sem olhar muita coisa, assim, da minha parte de saúde e tudo mais, ele já falou assim, ok, é cirurgia, vamos, é retirada desse seio, eu, a minha recomendação, retirar desse seio, e para prevenir, você pode retirar, as pessoas normalmente optam para tirar o outro também, ok. E depois é o seguinte, vamos fazer a quimioterapia e radioterapia, ou podemos, se você quiser, fazer a quimioterapia primeiro, ver se diminui um pouco, e depois a radioterapia e tudo mais, a cirurgia, mastectomia e tudo mais. Eu fui olhando para ele e falei assim, por quê? Eu já tinha vindo estudado sobre tudo isso, para mim, não, Deus já estava me preparando, porque ele sabia o que vinha adiante, né, porque se não, sinceramente, se eu não tivesse estudado tudo isso, eu não, eu iria, ok, o que o médico falou, eu vou cegamente, acabou, então, eu tive essa oportunidade, e aí eu fui discutir com ele, falei, não, essa não é a minha opção, a minha opção, de repente, será só fazer a cirurgia, que é tirar o tumor, o carocinho, que era do tamanho de uma, de um feijão, alguma coisa assim, um pouquinho maior. Então, ele falou para mim, não, né, isso não é opção, porque pelos estudos, não sei o que, não sei o que, várias pessoas e tal, isso não, é, né, a morte e tudo mais. Eu falei, ok, ele falou assim, eu te dou um tempo, você me liga daqui a duas semanas. Aí eu fui procurar um outro médico, procurei outro médico, e o médico falou que ele também tinha a mesma opinião, mas como ele viu que eu estava mais firme no que eu queria, ele falou assim, mas eu posso fazer o que você quer. E é o seguinte, aqui, ó, para aqueles que, de repente, não entendem muito, meu câncer era estágio 1, por quê? Porque ele não tinha passado ainda para os lymph nodes, mas ele era grau 3, e era tripo negativo. Então, é um dos câncer de mama mais agressivos que tem. Então, o médico me assustou bastante, e falou, olha, é isso aí. Então, mas de qualquer maneira, pelo que eu tinha já estudado, que eu tinha na vinda, ok, não, tem mais alguma coisa, a gente pode fazer mais alguma coisa. Tá bom, então, aí o que eu fiz? Eu fui para uma clínica, nossa, adventista, que se chama Utipine, é uma clínica simples, em Alabama, é por quê? Porque minhas filhas estavam estudando lá, internada lá, eu falei, internas, eu tinha que ir lá falar com elas. Eu falei, eu não vou falar por telefone, então eu vou lá falar com elas. E aí eu liguei para a clínica, perguntei, eles falaram, olha, daqui a uma semana vai começar um outro programa de 15 dias, é um programa de desintoxicação, um programa de reeducação, é um programa de tudo mais. Eu falei, ah, então tá, então eu fiquei com as minhas filhas e depois fui para essa clínica. E aí nessa clínica, quando eu cheguei lá, então tive que fazer várias coisas, porque algumas pessoas ficavam preocupadas comigo, dizendo, Nele, você não vai fazer nada, você não tá fazendo nada. Gente, não fazer nada. Olha, ir pelos tratamentos naturais é você fazer alguma coisa, é você, então, porque quando a gente faz os outros tratamentos, normalmente quando a gente não tem uma noção que nós fazemos parte, que Deus quer que façamos parte da cura, por quê? Porque ele nos deu instruções na sua palavra, instruções através do Espírito de profecia, quando a gente não tem essa noção, então a gente só deixa assim para o médico, e até difícil para o médico, porque o médico não é Deus, né? E outra coisa, a primeira coisa que eu aprendi aí nessa clínica, a gente trabalha muito com a Pácio de Torá, é que Deus é o que cura, né? Deus é o que cura. E eu cheguei aí, primeira coisa, eles falaram, ok, vamos fazer um jejum de três dias. Mas como? Eu já estava em janeiro, já prevendo assim, falando assim, olha aqui, se essa minha biópsia der positivo, eu já sei mais ou menos o caminho que eu vou seguir. Mas aí eu já comecei já, por muita coisa, já comecei a... Bom, eu já não comia carne, não comia nada animal, mas eu cortei completamente o açúcar, eu comia mais coisas cruas, então eu baixei de peso, eu não era obesa, mas eu baixei de peso. Aí cheguei nessa clínica lá, aí o médico falou, olha, Nery, normalmente as pessoas aqui fazem três dias de jejum, é só chás e água, mas você como está um pouco baixo, eu não sei se eu vou fazer com você, o que você acha? Não sei que você toque. Eu falei, não toque. Eu falei, então tá, então vamos lá. Fiz três dias, depois comecei. Então lá me ensinaram a fazer uns chás, todos esses chás aqui, eram cinco tipos de chás que eu fazia por dia. A gente fazia, o chá durava como três dias na geladeira, eu tinha que tomar dois copos de manhã, dois à tarde, o chá era amargo, bem amargo. E mais, eu sempre pensava, ah, é melhor que quimioterapia, então vamos, e orando, e orando, Jesus está, me ajuda, e Jesus me ajudando, e outros lá, que eu fiz tanta amizade lá, eles ensinam você a fazer o chá e tudo mais. E aí eu fiquei nessa clínica, ah, outra coisa também. Então faz parte também dos oito remédios naturais, é você estar ao ar livre, então os pacientes iam ali, para o ar livre, e a gente mexia com a terra, eles deixavam umas coisinhas pequenas, assim, para a gente plantar, para a gente limpar, tirar as coisinhas assim, e a gente cantar. Porque a Bíblia fala, o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito é triste, abate os ossos. Então, a gente ficava fazendo e cantando ali. E depois, as caminhadas, o exercício, então toda manhã. E é o seguinte, só abrindo um detalhe aqui, eu já estava fazendo exercício também, eu já estava aprendendo sobre isso, inclusive eu estava, eu e minha esposa, a gente estava praticando, para fazer a primeira maratona, mas não é maratona, aqui a gente faz um pouco diferente, entendeu? Não é maratona ficar correndo o tempo todo, a gente corre e anda, corre e anda, mas corre no nosso limite, é só como se fosse jogging, não era correr com grande velocidade. Eu já tinha feito várias meias maratona, então eu já estava, mas aí como eu estava já, querendo engordar um pouco, perdendo muita caloria, então eu falei, não vou correr mais, só vou caminhar. E a gente caminhava, de manhã à tarde, principalmente depois das alimentações. E aí assim, nessa clínica, então ensinava para a gente, porque ensinava o seguinte, para a gente fazer em casa. Isso ali não era para você ficar internada, só você ter uma noção para você fazer os tratamentos em casa. Então era tratamento também com argila e tudo mais, cataplasma, para diminuir o tumor, banhos quentes, banhos de febre. Eu fiz muito isso lá. Eu ficava em uma banheira, até assim, em uma banheira, e aí assim, ali, está vendo, a séquia é uma amiga, eles botavam, não era, eles não são enfermeiras, elas são treinadas só para fazer esses tratamentos, são irmãs e tal. E aí, me colocava ali, na água quente, mais quente possível, às vezes botava só água, e às vezes botava com carvão vegetal. Por quê? Porque o carvão, ele desintoca, tira toxinas do seu corpo. Então, tanto você tomando, e você também no seu corpo, porque a nossa pele, a nossa pele, tanto a gente pode ter toxinas que entram nela pela pele, pode também, pode sair por ela. Então, ficava ali o máximo que eu podia, às vezes 30, 40 minutos, e ela checando sempre minha temperatura. O gol era para que a minha temperatura ficasse o mais alta possível, porque quando a temperatura está alta, o nosso, a gente produz mais glóbulos brancos, e as nossas, e aí combatem, combatem vírus, combatem as células cancerígenas, então, assim fazia. E aí, eu fiquei ali 15 dias, aprendi muita coisa, e uma coisa ali, que trabalharam mais comigo de tudo, foi a parte espiritual. Por quê? Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, a sua mente para, sabe? Tudo para. Nossa, como a vida não fica mais corrida? fica tudo parado. Seus planos e tudo, você para tudo, porque agora você está concentrado nisso. Então, mas aí também o inimigo começa a botar coisa na sua mente, sabe? Fica sua mente muito pesada. Eu, então, eu nunca fiquei doente, assim, nunca fiquei, nunca fiquei fraca, nunca fiquei com dores, eu fiquei, nada, graças a Deus, nada. Mas a mente ficava bem pesada, bem pesada pensando. E aí lá a gente aprendeu muitas coisas. Eu vi, então, que eu estava lendo que em João, em João e Tiago, 5,14 fala, entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Lá a gente tinha também, os devocionais, a gente lia a Bíblia pela manhã e à tarde. E tinha uma capela pequenininha, e tinha um capelão, um pastor aposentado que ia lá, lia a Bíblia com a gente e tudo mais, e a gente cantava muito. Então, tudo fazia parte da cura, sabe? É isso. É alma, é tudo junto. A gente não pode tratar, o tema de Loma Linda, que é isso, é o homem inteiro, é tratar do homem inteiro. Nós não podemos tratar somente o corpo, ou somente, sabe? A mente, é tudo um conjunto. Então, eu pedi, mas veja ali, que ali você tem que pedir a unção, tá vendo? Porque às vezes a gente fica assim, ah, não, só quando alguém, eu aprendi antes, né? Eu achava que é só quando alguém já sabe perto da morte, que não tem mais... Não, você ficou doente, você sente que você precisa, sabe? É como uma decisão, você fala, Senhor, é que minha vida está em Tuas mãos. Então, você pede a unção. Isso é bíblico. Então, eu pedi a unção, e foram lá alguns anciões, lá de umas igrejinhas lá perto, e esse capelão, eu sozinha, num sábado de manhã lá, eles tínhamos chamados, nós fomos nessa capelinha lá, e eu fui ungida. Então, foi uma benção. Depois disso, assim, Senhor, eu estou com a unção, eu estou dizendo, Senhor, estou em Tuas mãos, e orando o tempo todo e sabendo. Por quê? Porque a cura só vem do Senhor. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. E se não, entendeu? Isso, que eu aceite. E isso também, eu estava falando isso, o médico lá, que toda vez que ele trabalhava comigo, ele trabalhava mais nisso também. Me dizendo, Nery, ok, você crê que Deus pode curar? Você creio, cem por cento, ele falou. E se Deus achar que não? Você continua, vai continuar, você continua sua fé e tudo? Então, trabalhou muito sobre isso. Então, eu achei fantástico. Acho que isso foi, foi a base de todas as coisas, e é todas as coisas. E lembrando sempre, olha, mesmo tudo que eu estava fazendo, natural e tudo mais, lembrando, não é o chá em si, não é uma coisa em si, tudo é um conjunto, mas que Deus usa, Deus que nos instruiu para usar todas essas coisas. Lembram do rei Ezequias, também, quando ele foi, quando ele estava com uma doença, Deus falou que ele ia ser curado, mas falou, vai lá, faça uma pasta de figo para passar naquela chaga dele. Um dos cegos, Deus falou, Jesus fez aquela, com barro, fez uma pasta e colocou assim nos olhos, então, Deus pode curar da maneira que ele quer. Mas, ele usa, muitas vezes, as coisas da natureza, né? Enfim, e aí eu falei, então, o negócio da cirurgia, eu falei, vamos segurar um pouco, que eu quero fortalecer o meu corpo. Isso aqui também, eu vou falar para outras pessoas que tomam a decisão de fazer quimioterapia ou outra coisa, você tem que preparar o seu corpo antes e preparar também o seu corpo depois que você recebe todas essas coisas, assim, que são bem fortes, você tem que preparar. Então, eu preparei o meu corpo e em julho eu fiz a lampectomia, que aqui chama, a retirada, aqui uma linda retirada do tumorzinho. E aí, então, eu já estava fazendo, meu corpo estava bem e aí eu fui lá, era um dia, entrava de manhã, saia de tarde, fiz e fui para casa, aí o médico me passou, foi um corte, ele fez um corte também embaixo do braço que ele queria achar se tinha algum lymph node, com algum câncer, alguma coisa assim, ele não conseguiu achar, graças a Deus. E aí, eu fui para casa, ele me passou vários remédios, falou, de repente vai se sentir muita dor e tal, foi um corte, né, e tal. Graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu não precisei tomar uma novalgina, nada, um tilenol, nada, nada. E minhas filhas falavam assim, mãe, você não está se fazendo de forte, mãe, você não está com uma dor nem nada, mas graças a Deus, meu corpo estava bem forte, né, e pôde passar por aquela, aquela pequena cirurgia, para a honra e glória de Deus, assim foi. E, então, aí tá, aí depois disso, como eu já conhecia muita gente, e toda vez assim, que eu de repente se sentia um pouco assim, desanimada, eu colocava nos testemunhos, ah, deixa eu ver aqui o testemunho daquele rapaz de novo, daquela moça de novo, e eles orando, e eram pessoas também que diziam que são pessoas cristãs, né, e eu fui e falei assim, gente, será que no Brasil, isso aqui é outro dos Estados Unidos, né, vejo tanta gente sendo curada por coisas naturais, tratamentos naturais, será que no Brasil não tem ninguém? Eu fui Google, aí encontrei uma moça que se chama Alessandra, e ela com o mesmo problema do câncer, igualzinho o meu, e ela, e ela fez todo o tratamento natural e estava bem, e ela me apontou, e ela falando assim, falando assim, ah, Alba Mendes, tal, eu não conheci Alba Mendes, aí eu fui, entrei em contato com Alba Mendes, eu falei, Alba Mendes, aí eu expliquei para ela, e Alba Mendes também morou aqui nos Estados Unidos e tal, nossa, ela me deu uma força tremenda, ela me animou, ela orou comigo, né, ele continua e tal, faz mais isso, me ensinou a fazer o cataplástico e tudo mais, então, eu indico muita gente para Alba, porque ela é uma benção mesmo, ela é uma benção, uma mulher também que recebeu de Deus a cura para ela ser um instrumento, nas mãos de Deus e ajudar muitas pessoas que estão ajudando, né, e outras pessoas também foi o Paulo Ribeiro, também eu ouvi falar do Paulo Ribeiro, era assim, tudo que eu ouvia falar, eu queria era me animar, eu queria ouvir testemunho, por isso que o testemunho é tão importante, por isso que Jesus fala assim, ide ao todo mundo e pregar o evangelho, e pregar o que Jesus fez na sua vida, é porque é muito mais do que um testemunho, é vivo, né, então, eu, Paulo Ribeiro, entrei em contato com ele também, ele conversou comigo por telefone, uma ótima pessoa, também tem ajudado muita gente, ele mandou, né, Eric, estou mandando também um testemunho para você, e eu vendo, me alimentando daquilo tudo, daquilo tudo, e também digo para muita gente, e essa foi, olha só, gente, essa também é Dr. Williams, Deborah Williams, ela é uma cristã também, é adventista, ela mora na Jamaica, olha só, quando eu estava, como Deus estava preparando as coisas, eu estava em janeiro, já fazendo os exames, tudo mais, não falei para minhas filhas, não falei para ninguém, só eu e meu esposo sabendo, e aí a minha cunhada me manda, Nery, você que gosta de coisas naturais, você que gosta de coisas assim, de saúde, vou te mandar o vídeo dessa médica, e é um testemunho dela, que ela teve câncer de seio, ela também só fez a cirurgia, só tirou, fez a lampectomia, e depois ela estudou para ser naturopata, hoje ela é uma médica naturopata lá na Jamaica, e ela faz consultas por telefone, eu liguei também para ela, fiz uma consulta com ela também, uma benção de Deus, sabe, leu o espírito profissional, leu a bíblia comigo, foi ótimo, então a Deborah também, e Dr. G.A. também, G.A. né, vocês chamam assim, ele também, eu vi também pela internet, alguém me falou, aí também, falei com ele, mandei e-mails para ele, vi os programas dele, uma benção, são pessoas assim, que Deus está usando para trazer bênçãos para o povo dele, e também bênção para todos que querem, e depois, aí eu fui para casa, depois de 15 dias, eu vim para casa e continuei fazendo tudo que na clínica eu estava fazendo, olha, eu não parava, aí eu trabalhava o tempo todo, e depois eu pedi uma licença, e comecei a trabalhar só meio expediente, naquela época, por dois meses, para eu poder fazer tudo, então, isso era muita coisa que eu fazia, então, eu comecei a minha diária, minha rotina começava às 5h30 da manhã, eram chás, eu tomava chás, eu tomava, fazia caminhada, leitura, olha, a minha vida com Deus, assim, ampliou, o meu agradecimento a Deus, a minha, querer saber mais de Deus, tudo para mim, agora, tem uma, tem uma outra visão, sabe, uma flor, quando eu olho para uma flor, para uma fruta, para um alimento, tudo, eu falo, isso são bênçãos de Deus, do meu Criador, então, é completamente diferente, então, alimentação, fazer mais alimentação crua possível, banho esquente, eu continuei fazendo em casa, que aqui tem banheiro, eu continuei, meu esposo me ajudando, você não pode fazer sozinho, tem que ter sempre alguém checando sua temperatura, checando o seu pulso e tudo mais, e eu fiz aquilo, continuei fazendo, fazendo, e depois, deixa eu ver o tempinho aqui, ah, tá, então, o que eu estava falando, né, a parte mental, é a parte mais importante, é, a Ellen White mesmo fala de, dez doenças, nove começam aqui na mente, então, então, a gente tem que cuidar muito aqui da mente, e cuidar com o que? Com a palavra de Deus, sabe, porque a palavra de Deus é o que dá o controle, então, o que eu fazia, eu escrevia a palavra de Deus, no meu carro, eu estava assim, eu estava em tudo quanto é lugar, no meu trabalho, no computador, muitas dessas, então, essa, como, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, João 14, 27, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara, todas as tuas enfermidades, Salmo 103, 3, então, eu ficava falando, e pegando essas mensagens todas para mim, falou, Senhor, essa é para mim, não, e outra coisa, e a paz, né, e a gente pedindo a paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, que é Filipenses 4, 7, então, é isso, porque às vezes a gente não tem paz, né, que o inimigo começa a botar umas coisas assim na sua mente, porque, não, eu falei, não, não, Senhor, tira de mim, eu me ajoelhava e clamava essas promessas de Deus, ai, Deus me dava paz, então, esse foi um ponto assim que, que realmente, é, me ajudou muito, e que eu falo muito com as pessoas, vamos começar por aí, vamos começar por aí, se afirmando em Deus, e dizendo, gente, Deus que nos criou, Ele sabe todas as coisas, né, e também, então, muitos, o Espírito de profecia fala, muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades, meramente porque, porque suplicam a Ele, né, mas Deus não se deferiu, suas orações, porque sua fé não foi corroborada, ou colaborada, né, pelas obras, Deus não operará milagres para livrar de enfermidades, aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão, de contínio, violando as leis da saúde, e não fazem esforço para evitar as enfermidades, quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então, podemos esperar que abençoados, resultados se sigam, e podemos pedir com fé a Deus que abençoe nosso esforço pela, pela, a preservação da saúde, e só mais um pedacinho aqui, tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma, de higiene e da saúde, é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, aí questão da mente, hein, da alma e do corpo, todas as leis da natureza, que são as leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem, a obediência a elas promoverá a nossa felicidade nesta vida, e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura, então, que é o ponto principal, né, porque quando a gente está doente, o corpo está doente, né, a gente não consegue ler, a gente não consegue se concentrar, fica muita coisa assim na nossa, então, por isso que a gente tem que cuidar do corpo também, que a nossa mente fica mais leve, limpa, para que Deus, a gente possa ouvir a voz de Deus, e Deus possa se comunicar com a gente, e, aí é o seguinte, então, e nisso, Deus tem me dado muita oportunidade, assim, de compartilhar, tem algumas coisas que você fala, né, ele falando de tal, então eu tenho uma amiga que está com câncer de, né, de mama e tal, você pode falar, eu falo, eu oro com a pessoa, e falo, né, esse testemunho mais ou menos que eu estou dando para vocês, para as pessoas se animarem, sabe, se eu estou aqui hoje, se passaram dois anos e meio, se eu estou aqui hoje, bem, graças a Deus, falando com vocês, estou trabalhando, estou, sabe, estou louvando a Deus, uau, porque foi Deus, sabe, Deus que me deu essa dádiva, me deu essa cura, então, para quê? Para que eu possa passar e ajudar alguém, sabe, e os outros remédios naturais, tá, então é isso, uma coisa, sabe o que? Lá na clínica, muitas pessoas que estavam lá, não podiam fazer vários tratamentos, sabe por quê? Porque além do câncer, estavam com outros problemas crônicos, como diabetes, pressão alta, colesterol, isso, eles tinham que estar limitado, e eu, pela graça de Deus, ok, vão dizer, ah, mas você fez tudo isso, você pegou o câncer, tem muitas, o câncer tem, é uma infinita coisas que pode contribuir para o câncer, sabe, uma infinita coisas, mas, para muitas doenças crônicas, como que eu falei, diabetes e tudo mais, a gente usando, nós temos, fazendo parte da nossa vida, os oito remédios naturais, que Deus deixou na natureza, e nos deu a instrução para isso, nós podemos evitar e reverter, então, como eu não tinha nenhum desses outros problemas, eu pude fazer todos, pude fazer de tudo, o que que ele queria fazer, qualquer tratamento com água quente, água fria, por exemplo, aí quem tinha diabetes lá, naquela época, não podia entrar naquela banheira, com água muito quente, né, por quê? Porque você perde a sensibilidade, então, você não podia dizer, olha, está muito quente, podia até se queimar e tudo mais, então, gente, e outra coisa, eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de vir aos poucos, sabe, já tirando umas coisas, colocando outras coisas, aí é uma alimentação aí toda crua, sabe, aí é um quibe também que eu aprendi, que eu vou falar um grupinho que eu estou participando, cru, tudo cru, então, os brotos e tudo mais, e é o seguinte, eu tive essa oportunidade, chance, de fazer aos poucos, mas, para você, se de repente você já está com algum problema crônico, uma coisa, não tem muita oportunidade de ir muito aos pouquinhos, como eu fui vindo assim, tirando uma coisa, se precisar, gente, peça a Deus, para que te dê força, você começa de hoje para amanhã, se é uma coisa, assim, de vida ou morte, é para hoje e amanhã, agora, se você já está, está começando, está começando a diabetes, está começando, então, vai começando, já começa a tirar o máximo que você puder, cada semana, cada dia, com oração, e se instruindo, comprem, se não tem, agora, estou na internet, você nem precisa comprar, gastar dinheiro, tem a ciência do bom viver, tem a ciência do bom viver, a saúde vem pelos alimentos, o que eu tenho, estou com muita coisa aqui em inglês, né, mas, aí, eu sei que tem muita, tem muita, muitos livros também, e é o seguinte, e, aí, aí, o próximo slide, deixa eu ver aqui, ah, tá, então, esse aí, como eu estou te falando, aí, dezembro, dezembro, depois eu comecei a voltar a correr, então, dezembro, pela graça de Deus, já pude fazer, não sei se aí foi meia maratona, foi 10 quilômetros, não lembro, aí, fiz com o pessoal do trabalho, meu esposo, isso aí foi hoje de manhã, já fizemos, todo domingo a gente tem um grupo aqui também, Loma Linda, também, se vocês puderem, porque, às vezes, assim, quando a gente está com um grupo, está com alguém, eu sei que anima mais, mas vamos animar uns aos outros, então, aí, a gente corre todo domingo também, esse corre, essa preparação, né, corre, anda, corre, anda, dependendo do grupo que você está, você pode ir mais rápido, pode ir mais devagar, fazer muitas milhas, né, ou quilômetros, então, a gente fez hoje de manhã, 12 milhas, que deve dar, eu não sei quantos que dá em quilômetros, mas, enfim, mas é mais de 10 quilômetros, eu acho, e outra coisa também, então, que faz parte da mente, é você, então, mesmo quando eu estava passando por aquilo tudo, eu estava, eu não deixei, sabe, Deus colocou em mim, então, que eu devia estar com a minha família, eu estava indo, então, sempre que podia e tal, eu estava indo para a natureza, respirando o ar puro, e também, e compartilhando, porque quando a gente vai se trancando em nós mesmos, e ficamos pensando só na gente, ah, coitado de mim, ah, não, agora eu estou com câncer, ah, não sei o que, não sei, e a gente não quer sair de casa, aí vem a depressão e tudo mais, e isso piora a situação, então, não, eu ia, saía, saía com os meus amigos, né, e o pessoal orando por mim, eu pedia oração, não, não fica com vergonha, não pede oração, porque, para isso, nós somos irmãos, para um ajudar o outro, através da oração, olha, a oração é tremenda, eu recebia mensagens, às vezes um dia eu estava meio cansado, porque cansa bastante, principalmente depois da terapia, da água quente, você fica, ah, esgotada, como se vai indo sua energia, aí você, sabe, aí eu recebia sempre uma mensagem, não, para continuar e tudo mais, então, isso é importante, seguinte, Deus deu oportunidade também, de a gente começar com um grupinho, inclusive a Adriana faz parte desse grupinho, em março, começamos um grupo de WhatsApp, com o pessoal aí do Brasil, a gente tem, muitas pessoas estavam com problemas de depressão, fibromaldia, não sei mais o que, eu falei, gente, a resposta é uma só, que coisa, né, que coisa maravilhosa, que os remédios de Deus, não é, ah, então é para isso, não é para aquilo, não, é para tudo, sabe, para tudo a gente pode usar os remédios de Deus, só vai, só vai acrescentar na nossa vida, e não tem nenhum efeito colateral, não tem nada de ruim, só vai ser coisa, vão ser coisas boas, então nós criamos um grupo, o primeiro grupo é desintoxicação, que eu uso o programa do, do Paulo Ribeiro, então normalmente a gente começa em um domingo, a gente começa domingo, fica dois dias com água e limão, chás, só isso, dois dias, depois mais dois dias, os dois dias seguintes, no caso, a gente faz, ok, são sucos, só sucos a cada duas horas, primeiro dia a cada uma hora, depois o quarto e quinto, não, o quinto e sexto dia, são frutas, a cada três horas, e no sétimo dia a gente começa com alimentação crua, e a gente cria nesse grupo, que um vai fortalecendo o outro, ah, gente, eu estou sentindo meia fraca, então faz isso, não sei o que, aí você terminando esse grupo, você vai terminar num sábado, com a sua refeição, com a sua família, você vai, mesmo que eles comam outra coisa, mas você vai dar a sua refeição, e eles podem participar também da refeição crua, depois você vai passar para o outro grupo, que é o grupo só de cruz, que a gente chama Reforma da Saúde, aí são o pessoal que já passou por esse primeiro grupo, aí vão ficar, nesse outro grupo, e a gente notizava, cada dia mandando, olha gente, olha o que eu fiz aqui hoje, olha, eu fiz uma salada assim, olha, eu fiz, não sei, alguma coisa, uma outra comida assim, crua, não usem isso, estou usando, ensina como fazer os leites, vegetais, e tudo mais, e aí, aí tem esse grupo, aí depois, você continua nesse grupo, até você, ou você ficar curado, do que você precisa ser curado, ou de você, se você, ah, o seu pensamento é perder peso, e tal, e também assim, é como uma reforma de saúde, a gente vai sempre falando para o outro, é, é sempre também para a gente se apegar mais a Deus, é para a gente estar com a mente limpa, é para a gente estudar mais, para a gente chorar mais, para a gente ouvir mais a voz de Deus, esse é o propósito desse grupo, e aí depois você já pensa, já está, ah, ok, já me habituei bastante com alimentação crua e tudo, aí você passa para o terceiro grupo, que é o estilo de vida saudável, você já começa a acrescentar comidas cozidas, mas a base sempre vai ser a comida crua, os sucos e tudo mais, e aí depois você vai para esse terceiro grupo, e aí você fica o resto da sua vida, nesse terceiro grupo, né, que aí, aí uma passa a receita para a outra, aí dá coisas só naturais, mesmo sendo cozidas e tudo mais, umas coisas naturais, sem, substituindo muitas vezes o açúcar, fazendo várias substituições, e, e a, e a, e a Ellen White, né, foi uma mulher realmente inspirada por Deus, que isso foi falado, gente, as coisas que ela fala, 120 anos atrás, e hoje é o que a gente está fazendo, questão de jejum e tudo mais, eu vou ler aqui, fala em conselho sobre saúde, quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será a nossa posição para assegurar a saúde ao corpo, espírito e alma, né, só em Gênesis, vamos a Gênesis ver, né, o que Deus deu para a gente, né, o que Deus falou que deveríamos nos alimentar, alimentar e tudo mais, quando o abuso da saúde é levado tão longe que traz em resultado a enfermidade, o doente pode muitas vezes fazer por si mesmo o que ninguém mais pode fazer, isso é uma coisa que eu aprendi, sim, a saúde, então depende, sim, primeiro de Deus, porque é Deus que nos dá vida à saúde, mas ele nos deu um corpo e mente para a gente pensar, e para a gente raciocinar, ele nos deu muita sabedoria, e nós temos que usar isso, a primeira coisa é verificar o verdadeiro caráter do mal, e então operar inteligentemente para remover a causa, se a harmoniosa operação do organismo se desequilibrou por excesso de trabalho, também tem uma opção de coisas, de comida ou de outras irregularidades, não tenteis ajustar a desordem, ajuntando uma carga de venenos, venenosos medicamentos, porque hoje em dia a gente está nessa era de que é só medicamento, sim, gente, o tratamento natural leva mais tempo, por quê? Porque ele vai restaurando tudo, eu só depois de nove meses, que aí eu tive mais a respirar, eu falei assim, uau, realmente eu estou curada, então, leva um tempo, e aí que eu falando, agora que a gente está falando sobre, ah, de ficar um tempo em jejum, não sei se falando, lá eu cheguei, já fiquei três dias em jejum lá na clínica, de vez em quando eu faço jejum ainda em casa, às vezes eu faço um sábado, às vezes eu tiro só 16 horas, coisa assim, a intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença, e o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta, em muitos casos de doença, o melhor remédio é a paciência, é o paciente jejuar por uma ou duas refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham oportunidade de descansar. Olha que sabedoria isso, foi 120 anos atrás, gente, e hoje é o que a gente, todo mundo está falando sobre isso, um regime de frutas, por alguns dias, tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro, muitas vezes um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimentos simples e moderadamente tomado, tem levado a cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Um regime de abstinência por um ou dois meses haverá de convencer a muitos sofredores que a verdade da abnegação é o caminho para a saúde. Ah, ok. Então, isso o Paulo Ribeiro também fala muito sobre isso, e nos ajuda também no tratamento dele. Gente, é, eu fico assim, vou dar uma parada por aqui, mas eu fico sempre animada quando falo sobre isso, às vezes até o Paulo fala, Nery, vai devagar e tal, que às vezes as pessoas não estão indo muito lá, mas enfim. Mas eu quero, primeiro de tudo, dar glória a Deus, porque Ele nos deixou muitas coisas, Ele não nos deixou na escuridão. Deus nos deu conhecimento, Ele nos dá conhecimento. Nós precisamos querer, e precisamos também orar e pedir a Ele, que sim, algumas coisas são mais difíceis que outras. Gente, mas me diga, uma radioterapia não é difícil, um tratamento? Uma quimioterapia não é difícil? Gente, a gente, pela diabetes, ter que amputar uma parte do teu corpo, isso não é difícil? Os tratamentos não são coisas assim? Então, enfim. Mas é isso aí, quero agradecer, e eu vou estar orando também por esses pedidos que vocês fizeram também pelas pessoas, principalmente que estão com câncer, que isso me toca quando eu recebo esses pedidos, eu ouço sobre isso. E quero agradecer a vocês pelo tempo. Me parece que algumas pessoas estão querendo saber um pouco mais como entrar nesse WhatsApp, eu vou pedir ao meu esposo, depois que ele coloque, depois da oração, que ele coloque o meu número do meu WhatsApp. Aí o que faz? Aí vocês vão me mandar um WhatsApp, dizendo que quer entrar nesse grupo, aí eu mando a orientação, normalmente nós começamos a cada domingo. Por quê? Para começar no domingo e terminar no sábado, porque aí vocês terminam com, entrando na alimentação crua, né? E também vocês têm tempo também de se preparar, de comprar os chazinhos, né? Que são umas ervas, e o limão e tudo mais, e as frutas. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer oração, então depois meu esposo vai colocar aí no... Né? Ok. Vamos orar então? Querido, grandioso, Deus maravilhoso, Deus criador, Deus que nos conhece, Deus que nos formou, Deus que até nas nossas células, no nosso corpo, colocar, Senhor, a potência para que o nosso corpo possa combater, Senhor, várias coisas, várias doenças, várias coisas que o pecado trouxe no mundo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que Tu és um Deus misericordioso, Tu cuida de cada detalhe, Senhor. E obrigado também que através da Tua palavra, do Espírito e profecia, Tu deixaste também orientação para o Teu povo, sabendo principalmente, Senhor, agora nos finais dos tempos, onde que o ser humano estaria mais doente, onde o meio ambiente está mais tóxico e tudo mais, Senhor. Tantas coisas, Senhor, que... Mas Tu já sabia desde já, Tu nos prepara antes, Senhor. Tu vai além, à frente de nós. Quero pedir, Senhor, uma benção especial, Senhor, para as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, acho que tem alguém, algum familiar, Senhor, que está com algum câncer, alguma doença, Senhor. Também até pelo Covid também, alguma doença muito grave. Alguém que está me ouvindo, que está com esse problema, que está com alguma doença, que está com algum câncer, Senhor, pela Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito possa alcançá-la. Primeiro, Senhor, que tire o Espírito de medo. Senhor, tire o Espírito de medo nesse momento, Senhor, por favor. E coloque o Espírito de esperança, o Espírito, Senhor, de confiança no sangue de Jesus, Pai. Porque Tu pode todas as coisas. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu usa, Senhor, aquilo que Tu queres usar, Senhor, para trazer a cura para o momento que Tu achas, Senhor, que a cura deve acontecer. Mas, primeiro de tudo, Senhor, Tu queres que tenhamos paz, tenhamos a cura espiritual em nós, Senhor. Essas pessoas, Senhor, possam ter confiança em Ti, Senhor. Saber que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Que não estão ouvindo essa mensagem agora por um acaso, Senhor. Como eu não ouvi as mensagens que Tu mandaste para mim por um acaso. Senhor, Tu já conhecia, Senhor, já tenho tanto carinho por eles que fizeram que eles ouvissem essa mensagem nesse dia. Entrego, Senhor, em Tuas mãos. Entrego também toda essa igreja lá de Piratininga, de Itaipu também, que estão fazendo esse programa. Toda a liderança, Senhor. Continue, Senhor, para que eles possam ajudar mais e mais pessoas. E sabemos, Senhor, que essa mensagem da saúde vai de mão a mão com o Evangelho. Porque Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Em nome dEle que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém.